Vai que atua! Vai que atua! Tchau, Cacife! Vai! Tchau, Cacife! 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 Quer cantar outra? Quer cantar outra? Qual? Nem por um milhão? Vai! Mais uma! Mais uma! Agora grava! Grava aqui! Grava aqui pra apostar! Pra apostar nos bastidores do Viana! Deixa pra cá, Cacife! Grava aí! Grava aqui! Pra apostar lá nos bastidores! Vai! Tchau! Nem por um milhão! Pagacife! 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 Mas se um dia você virá chorando a estrela Eu não quero mais olhar Eu vou aqui, eu tenho que ir pra ver Se você lá quero ver melhor falar Eu tenho que ser uma sombra pra olhar Da dor de papai que é futuro Amém. Amém. Amém.